A gente está fazendo um trabalhinho sobre isso também, para poder entender essa conexão, porque eu acho que tem muito a ver também. Cris, acho que eu continuo falando ou vamos esperar o streaming? Só um minutinho, Théo, por favor. Tá. Não, aqui está normal, o problema é o streaming mesmo. Sim, pode seguir, Théo. Está ruim o streaming mesmo? Uhum. Tá, então vamos lá. Tem bastante gente aqui, então está tranquilo. Então, eu acho que essa coisa, essa ideia da recomendação traz para justamente pensar nisso de maneira mais sistêmica. Então, inclusão e equidade são dois temas super importantes de Ré. A Ré ajuda muito a trazer as pessoas, porque para começar, se você consegue acessar as coisas de forma gratuita e aberta, você inclui muito mais pessoas. Se todo mundo tivesse que comprar um livro, e comprar livro é muito bom, acho importante comprar livro, mas para material didático, por exemplo, material educativo, se toda vez que você tivesse interesse de usar alguma coisa educacional, tivesse que comprar, isso limita muito o acesso. Também limita muito o acesso, porque às vezes você não pode tirar de uma plataforma e colocar em outro lugar. E os Ré permitem que você faça isso. Transformar de um formato para outro, o Ré permite que você faça isso, que abre muito o leque de acessibilidade e inclusão. E a gente precisa achar jeito de fazer isso de forma sustentável. Como é que a gente faz isso em uma forma de mercado, ou não mercado, por financiamento público, por financiamento coletivo, porque tem um grupo colaborativo por trás. A gente precisa achar mecanismo de sustentar esse movimento. E cooperação internacional é super importante, é uma coisa que a gente sempre faz, acho que, como a gente vai ver agora nessa fala sobre o mapa, é um movimento global, sem dúvida nenhuma. Então a recomendação, se vocês tiverem tempo de olhar, vale muito a pena para poder ver toda essa discussão dentro de um documento normativo. E aí a fala de hoje, que eu vou pegar mais um pouquinho do tempo que me resta para discutir, é o mapa, que eu acho que é uma iniciativa super bacana, a gente participa desde o início, desde 2014, nesse projeto. A gente foi um dos grupos que fez uma proposta para trabalhar no mapa REA e acabou virando parceiro dos colegas da Alemanha que desenvolvem o mapa desde então, já há muito tempo. E a gente trabalha nessa lógica porque o mapa é uma maneira muito legal de visualizar o que está acontecendo no mundo nessa área de educação aberta. É uma maneira muito boa de encontrar também coisas que a gente talvez não conhecesse. Então, vocês já tiveram oportunidade de trabalhar no mapa e eu sei que uma primeira entrada talvez não seja tão simples, mas o desafio justamente é brincar um pouco com uma plataforma para conhecer. E a gente montou justamente para poder ter esse mapa bem atualizado uma equipe. Eu peguei uma foto aqui de uma reuniãozinha que a gente fez no JITS algum tempo atrás. A gente montou uma equipe de colegas da América Latina, da Colômbia, do Uruguai e da Argentina para poder mapear os dados da América Latina. A gente já tem os dados do Brasil bem mapeados e a gente terminou o mapeamento da América Latina no semestre passado. Então, os dados da América Latina hoje, praticamente da América do Sul, são muito confiáveis, como um retrato do que está acontecendo na educação aberta. A gente fez isso através de uma rede, que a gente chamou de rede, mapa global REIA, de alunos de graduação que fizeram todo um processo de formação. Eles aprenderam sobre REIA fazendo o mapa, colocando as coisas no mapa. Eles aprenderam o que é REIA, o que não é, o que é uma licença livre, como encontrar uma licença livre. Muitas das competências que a gente colocou para o curso Líder, eles foram aprendendo através desse uso do mapa. E eles foram colocando os pontos no mapa. Então, eles conheceram diversas iniciativas que eles não conheciam no passado através desse trabalho. É uma rede que continua até hoje. O nosso colega, parte da iniciativa, o Tiago Soares, meio que coordena esse grupo. Então, é muito bacana ter esse grupo de alunos, que acho que é um grupo que se interessa muito por esse tema. Só nesses últimos seis meses, a gente teve uma revisão para garantir a qualidade dos pontos, que são 196 na América do Sul, na América Latina, desculpa, e adicionados novos 96 pontos. São 96 novas iniciativas, projetos, serviços que apareceram no mapa. Uma quantidade razoável de novas coisas que estão lá disponíveis no mapa para as pessoas encontrarem. E aí eu queria passar rapidamente para vocês conhecerem algumas coisas do mapa que eu acho que são legais. A Priscila falou que eu sou um expert no mapa, eu uso ele há bastante tempo, não sei se eu sou um super expert, mas eu trabalho com eles. A gente fez a tradução da interface, e algumas coisas ainda estão para ser traduzidas, o mapa está sempre em evolução, e a gente trabalhou muito na concepção junto com eles em algumas questões que a gente achava que eram importantes. Uma coisa legal de ver, já logo de cara, vou colocar aqui em português, é que tem um número grande de coisas, não só algumas questões de ré, são várias áreas de ré que estão contempladas. Então, são 6.306 entradas, mas vocês logo devem perceber no início que o mapa mapeia, o mapa tende como pontos, uma série de coisas, organizações, serviços, pessoas, projetos, que são diversas, e eu não vou ficar lendo tudo porque é muito chato, mas tem diversas coisas que são mapeadas. A razão para isso, e isso pode não ser intuitivo logo de cara para muitas pessoas que estavam procurando o mapa, é porque o mapa não é um lugar de recursos, você não vai encontrar um recurso para matemática, ensinar, sei lá, Bhaskara no mapa. O mapa não é esse o objetivo dele, o mapa é uma fonte de lugares, de políticas, de projetos, onde então você vai encontrar esses recursos. O que o mapa faz, no entanto, ele permite que você mapeie esses projetos, iniciativas, com bastante informação, para que você possa falar, eu estou procurando por coisas na área de matemática. E se tiver um projeto, um repositório da área de matemática, você vai conseguir achar. Mas ele é uma fonte de fontes, ele é uma fonte que aponta para fontes. Isso é uma coisa super importante de falar logo de cara. A segunda coisa, é que a razão pela qual a gente tem tantas organizações, serviços, pessoas, é porque tudo está conectado. O mapa tem como objetivo mostrar essas redes, essa tessitura que existe, entre, por exemplo, um serviço como um repositório, tem muitas pessoas por trás, normalmente tem uma organização por trás desse repositório. Às vezes tem um evento associado a esse repositório, uma política pública que gerou esse repositório. Então essas coisas estão conectadas de certa maneira para que a gente possa ver o ecossistema completo e mostrar como é complexo criar todos esses projetos. Então, dá para a gente ver, por exemplo, quando a gente vai para o mapa do Brasil, que eu coloquei aqui, a gente tem 336 entradas. E você pode navegar entre uma lista ou através do mapa. E se você não gosta dessa faixa de cores, você pode, inclusive, pedir para colocar os pininhos para poder ver, clicando aqui em cima, vai demorar um pouquinho porque é bastante coisa, para você ver a diversidade. e esse olhar global do mapa já dá um pouco essa noção de diversidade geográfica, de que lugares estão mais bem representados. A gente tem muito orgulho de dizer que o Brasil, talvez junto com a Índia e a África do Sul, sejam alguns dos poucos países mais pobres, menos representados, vamos dizer assim, nesse universo, que tem uma atividade super expressiva em torno de réia. O Brasil não é um país periférico nessa área. Isso é super importante para a gente. Então, se a gente vai no mapa do Brasil, e eu vou ligar os pininhos aqui, a gente tem 336 entradas, grande parte dessas entradas são entradas também de pessoas, de pessoas que se mapearam. Isso é importante porque vocês como líderes, por exemplo, como pessoas no mapa, são super importantes porque a gente quer que as pessoas ao redor do Brasil saibam quem, perto de onde eles estão, tem expertise nessa área. E o mapa também mostra projetos que têm conexão com outros lugares. Então, eu posso ter um projeto no Brasil, que nem eu fiz aqui, que tem alguma ponta em outros lugares do mundo. Então, o mapa vai mostrar essas conexões também. Tem projetos do Brasil que dialogam com a Índia, ou que tem diálogo com a Espanha, ou tem um repositório que tem idioma em português, em outros lugares, e você consegue visualizar isso de certa maneira. Mas é muito mais fácil, obviamente, você ir para uma lista e ver isso e filtrar isso passo a passo. Então, você pode, por exemplo, filtrar que nem eu fiz aqui por Brasil e depois falar que você quer só os serviços, você quer saber onde tem repositórios, referatórios, tipos de coisas que são fontes de recursos, plataformas de aprendizagem, fontes de conteúdo, e você pode ir navegando, ele vai filtrando aqui para você na parte de cima. Eu acabei de tirar aqui sem querer, deixa eu voltar ele. Ele vai filtrando esses serviços para você e você pode achar com mais facilidade. Você pode procurar por idiomas, no Brasil a gente vai ter uma predominância, obviamente, de português, mas você pode procurar por inglês. Quais são os setores que trabalham, se é ensino superior, ensino básico, você pode procurar por assunto, alguns deles vão ter assuntos catalogados, que eu mencionei, você pode procurar um serviço que tenha recursos de química, de ciências físicas, naturais, por aí vai, e pode procurar por licenças também. E uma coisa curiosa, que muita gente acha curiosa, é que o mapa aceita todos os direitos reservados. A razão que o mapa aceita todos os direitos reservados é porque o mapa tenta ser uma coisa porosa. O mapa tenta aceitar que você coloque até uma coisa que é todos os direitos reservados, porque ele pode ter alguns recursos que são fechados ou todos os direitos reservados, mas alguns recursos que são abertos. E às vezes as pessoas, como é uma coisa que é automapeada, você pode ter gente que coloca sem saber que aquilo não é réia, na verdade. O repositório que tem todos os direitos reservados não é réia. Mas uma coisa legal que acontece é que às vezes as pessoas encontram uma coisa com todos os direitos reservados, entram em contato com o pessoal e começam a ter um diálogo para falar que tal se você pensasse aqui em abrir o seu lugar. O mapa tem, então, uma porosidade. E aí, nos comentários que estão vindo aqui, tem uma curadoria? Sim, em alguns casos ele tem uma curadoria. Parte da noção de embaixadores, e aí eu vou fazer um plug aqui, só porque tem eu aqui mais fácil. A razão pela qual a gente tem embaixadores e a gente vai querer encorajar vocês muito a serem embaixadores dos estados de vocês ou entrarem como embaixadores também no Brasil, é que os embaixadores são responsáveis por fazer algum tipo de curadoria. O que a gente faz no nosso grupo aqui na América do Sul é justamente essa curadoria. Mas o mapa como um todo não tem embaixadores em todos os lugares e não tem essa curadoria ativa de todos os lugares, que é uma coisa que a gente tenta encorajar. Então a gente faz uma limpeza, vamos dizer assim, no mapa a cada seis meses na parte do Brasil e agora da América Latina. Mas em outros lugares não. Então vocês podem encontrar, como seria, vamos dizer, na Wikipédia, você pode encontrar às vezes coisas que não estão muito legais porque alguém não chegou a ver, mas você encontra, no geral, coisas muito positivas. Então ele é um mapa aberto e tem algumas maneiras de controle, mas não são absolutas. Nem todos os estados têm embaixadores e é super legal ter embaixadores. Então um exemplo de como as coisas, os dados são super importantes, eu vou pegar o exemplo do Proedu, que é das IFES brasileiras, das institutos federais, e dá para ter uma ideia de como as coisas estão conectadas. O que a gente aprende aqui? Que esse é um serviço, ele é um serviço na forma de um repositório, então você sabe que ele não é um referatório, não é uma plataforma de aprendizagem, ele é um repositório. você sabe que quem proveu o serviço formalmente é o Ministério da Educação, você entende que a licença do repositório é essa, poderia ser mais de uma também, tem algumas tags que as pessoas podem colocar, você sabe que é da área do ensino profissional, e você pode comentar e bater um papo aqui se você quiser. Mas essa página traz para a gente uma série de informações dessa qualificação. se eu acho que isso está errado, eu posso editar, eu posso entrar aqui e falar, não, olha, eu não achei que isso está certo, eu posso vir aqui e editar essas informações para ajudar a melhorar. Muito no sentido colaborativo do que você veria, por exemplo, no formato da Wikipedia que a gente está acostumado agora a encontrar alguma coisa. O que você vai fazer? Fala, putz, eu achei esse repositório muito legal. Aí você vai para o repositório, você entra no ProEdu aqui e é lá que você vai achar os recursos educacionais abertos que você quer. É lá dentro que você vai achar. Da mesma forma, quando você pega uma pessoa, as coisas estão conectadas no sentido de que eu posso colocar isso, eu encorajaria vocês a fazerem também. Eu sou líder de projeto na Cátedra Unesco Educação à Distância e Educação Aberta, que já era da Unicamp. Eu trabalhei, eu coloquei um like, eu falei nessa portaria do MEC, gostei. Eu trabalho em algumas organizações como a Iniciativa Educação Aberta, eu trabalhei, participei de alguns eventos, eu palestrei em alguns eventos. Tem toda uma informação aqui, coisas que eu contribuí, que me dão no perfil, no perfil do que eu estou fazendo. Então, mostra como as organizações, os repositórios, as pessoas estão todas conectadas. Quanto mais informação a gente coletar e colocar, mais rico fica essa navegação pelo mapa. Então, a gente pode fazer toda essa navegação pelos repositórios dessa maneira, a gente pode também fazer por políticas, que é um jeito legal de conhecer também. As políticas em escala global estão super atualizadas, tem um grupo que está trabalhando só nas políticas, então dá para ver as políticas do Brasil aqui, que a gente já atualizou, no nível federal, no nível municipal, no nível estadual. Então, dá para ver onde estão as políticas, as relações que eles têm com outros lugares. e vale a pena navegar. E essas filtragens é que fazem com que o mapa seja super rico. E é claro que você pode procurar também por coisas. Vai que você quer saber do projeto Folhas, você pode entrar aqui, deixa eu tirar os filtros, de localização Brasil pode ficar, e eu vou saber aqui do projeto Folhas, por exemplo. Eu posso saber informações sobre ele. É uma iniciativa, é um projeto, nome, discussão, e tudo mais, está tudo por aqui. Você pode fazer uma busca por isso também. E esse é esse espaço colaborativo, que quanto melhor os dados estiverem, melhor os dados vão estar disponíveis para outras pessoas. Melhor as coisas como estatísticas vão estar disponíveis para a gente poder saber o cenário do que está acontecendo no Brasil. A gente pode saber, por exemplo, que tipos de coisas estão acontecendo no Brasil através de um panorama de gráficos. Isso tudo ajuda muito na hora da gente trabalhar com o mapa. Quanto melhor vocês, quanto mais vocês ajudarem o mapa a ter informações válidas e atualizadas, melhor vai ser para a gente poder ter um espaço colaborativo de criação. Sim, sem dúvida, quem procurou o REA direto teve alguma dificuldade, porque não é essa a ideia. Eu vou responder depois as perguntas aqui em tela, mas posso responder agora que a gente está online. Então, por que aparece um brasileiro em Cuba e o que está na descrição é a atuação dela no Brasil em Cuba? Depende, eu não vou conseguir responder especificamente. Se você colocar o link aqui, a gente pode dar uma olhadinha para saber qual é, mas depende muito de como as pessoas preencheram os dados. Às vezes a pessoa fala que ela é do Brasil, mas ela está trabalhando em um projeto em Cuba. Isso vai estar conectado uma coisa com a outra. Só pode aparecer no mapa como sendo Brasil e Cuba. Então, tem várias maneiras do gráfico, de como o mapa representa e depende muito de como as pessoas inserem os seus dados. Uma das coisas que a gente não pode fazer, isso tem a ver com essa questão de privacidade e direitos, a gente não tem liberdade de editar o perfil de alguém. Eu não posso editar o seu perfil, por exemplo. Eu não posso tirar dados seus e limpar, porque a lei de proteção alemã não permite que eu mexa no perfil de uma outra pessoa. Então, não dá para saber exatamente se tem um erro que alguma pessoa fez no perfil próprio dela, a gente não tem como mexer. De todo modo, a mensagem é os dados são perfeitos? Não, não são perfeitos. Ele é colaborativo, tem muita gente utilizando, a gente faz uma curadoria, no caso do Brasil e da América do Sul, mas a gente vai ter casos estranhos, às vezes. E, não vou negar, às vezes acontece um bug. Alguém apontou um dia que o link estava dando problema. Isso acontece. Então, a gente conserta os bugs também. A gente pede para os colegas lá da parte técnica verificarem isso. Se vocês têm casos específicos que são, que distoram, que estão fora da ordem, bota aqui no chat, eu dou uma olhadinha e a gente pode conversar porque isso pode acontecer também. Tá bom? O que eu acho que, então, para terminar, a ideia era apresentar bem brevemente para a gente não ficar até muito tarde. Mas, assim, o mapa é um espaço colaborativo. É um espaço para a gente se mostrar como líderes lá, tomar esse espaço de embaixadores, se vocês toparem, pelo estado de vocês, pelo espaço de vocês, o Brasil todo, se vocês quiserem participar dessa rede. É um espaço para encontrar muitas coisas legais e para vocês postarem coisas legais que estão acontecendo. Repositórios, eventos, histórias, vocês podem usar esse espaço para colocar, principalmente se vocês puderem também colocar em português e inglês para ter mais visibilidade, ou português e espanhol para ter mais visibilidade, melhor ainda. Tentem não exagerar na quantidade que vocês colocam, porque coisinhas pequenas às vezes não têm valor, mas as coisas grandes, os repositórios, serviços, projetos, as coisas que estão acontecendo, o que vocês estão fazendo, coloca no mapa. Ajuda bastante a dar visibilidade para o que está acontecendo no Brasil. Se vocês tiverem dificuldade depois com se tornarem embaixadores, o que vocês queiram, pode escrever para a gente na iniciativa, ou falar dentro do curso, a Priscila, a Débora, o Daniel também me comunicam depois, e eu faço essa interface para vocês. E se vocês tiverem problemas com algumas coisas pontuais, vocês veem que isso aqui parece que está errado, manda, manda para a gente que a gente dá uma olhadinha também. Então, dando aí uma horinha que eu tinha, queria agradecer a paciência de vocês, se vocês precisarem de ajuda depois estarei em contato, estou participando um pouco mais, mais periférica do curso, em alguns momentos eu entro de maneira mais próxima, mas vocês estão super bem amparados pelos nossos colegas, e a gente continua conversando, e tento tirar umas dúvidas se vocês tiverem agora também. Muito bom, Téo, obrigada. Então, agora, gente, vocês fiquem à vontade, a gente pode tirar dúvidas, aproveitar o professor Téo aqui conosco para nos ajudar a responder a esse primeiro momento, né, a gente chegou no segundo módulo do curso, essa semana abrimos o terceiro módulo, então, é muito bacana ver o que vocês estão escrevendo aqui, tem pergunta lá no chat do YouTube também, porque a gente exercitou aqui uma das primeiras competências do curso, né, que é a competência de encontrar, de buscar, né, e vocês perceberam que nem sempre isso é uma tarefa que é exatamente fácil, né, então, por isso que eu citei a curadoria aqui no nosso chat, não no sentido de quem faz a curadoria nesse espaço colaborativo, mas a nossa curadoria enquanto professores, pesquisadores, pessoas que estão em busca, né, de recursos abertos, que estão produzindo recursos abertos também nessa perspectiva, e isso é muito interessante, porque mesmo na web, né, porque aqui a gente tem um mapa que nos ajuda a aglutinar esses projetos, essas experiências, que talvez a gente não chegasse só pesquisando num buscador, não é verdade? Então, é muito interessante, e mesmo quando a gente usa um buscador, né, a gente viu isso lá no módulo 2, a gente sempre tem que conferir, porque às vezes ele aponta que é um ré, mas na hora que a gente entra, a gente percebe que talvez a informação não seja exatamente aquela que a licença que está ali está indicando, tá bom? Então, fiquem à vontade para fazer as suas perguntas agora para o professor Telpo. Eu estou colocando aqui, eu estou colocando aqui também a tag, né, líder de educação aberta, etiqueta, tem sete pessoas só, vale a pena vocês, quando se colocarem no mapa, coloquem a etiqueta, né, líder de educação aberta, e vocês vão ver que tem, tem gente que colocou descrição, tem gente que não colocou, é muito legal colocar o máximo de detalhes, uma foto, enfim, o que vocês acharem mais importante colocar, projetos que vocês trabalham, procura no mapa se tem projeto que vocês já trabalham, enfim, quanto mais informação vocês colocarem, mais legal fica para fazer as conexões entre as pessoas, né, então, vamos usar esse mapa também para a gente dar visibilidade para os líderes, né. Bom, vou ficar quieto um pouco agora, falei demais. Isso, gente, os líderes vão se colocar no mapa, o Tel já até antecipou aí, mas os líderes vão se colocar no mapa assim que terminarmos o curso, hein? Vocês estão me vendo? Ainda não, a gente estava aqui cuidando da transmissão, a transmissão, tivemos vários problemas de transmissão, já reportei aí para o pessoal da ELOS, eu desconfio que a gente nunca fez transmissão com tanta gente dentro do ambiente, talvez tenha sido isso, então, é uma coisa que eles precisam lá checar, mas eu vou sair para vocês fazerem as perguntas, tá, mas eu estou ouvindo aqui. Bom, eu vou começar trazendo uma pergunta que veio pelo chat do YouTube e o pessoal que está aqui conosco do nosso curso também fique à vontade para usar o microfone posteriormente ou usar o chat para fazer a pergunta. Tel, a pergunta é do Marinaldo Araújo, né, diante de um contexto político onde o fomento à pesquisa e à inovação é cada vez menor, como criar recursos educacionais sem recorrer ao financiamento privado? Acho que tem que se desesperar e não fazer nada, não é brincadeira, não é brincadeira, é uma resposta diferente, porque temos que ser ativistas também, não adianta muito, porque a gente é ativista o tempo todo, todo educador é ativista, ou quase todo educador é ativista, e a gente cansa eventualmente também. Eu acho que a gente teve um cenário de redução drástica de investimento nisso, a gente passou por uma década muito boa de investimento em projetos de desenvolvimento de recursos educacionais, às vezes de maneira muito desorganizada, muito descentralizada, cada universidade recebendo financiamento para fazer o seu projeto, cada uma com o seu repositório, aí foi tudo se perdendo, aí cinco anos depois a gente tentava aglutinar isso, aí perdia um monte de coisa, a gente não conseguiu fazer um projeto desde a época do Rived, a gente nunca conseguiu fazer um projeto de repositório nacional, coeso, utilizando essa vasta capilaridade que a gente tem para a produção de recursos e trazer isso num repositório único. O MacRED, a plataforma integrada do Mac, que é uma plataforma que já foi criada com essa lógica de REA, já usa licenças livres, era para ser esse espaço. E agora a gente está num momento muito difícil, como vocês sabem, onde esse projeto também perdeu seu fôlego, a gente está tentando manter esse projeto vivo, porque ele é uma plataforma software livre, muito bacana de nível internacional internacional de excelência, o espaço é muito bom e a gente não conseguiu dar aquele passo de ser uma plataforma colaborativa, como por exemplo foi o Portal do Professor, que foi integrada à plataforma. Então a gente está num cenário realmente muito difícil de fazer produção de recursos de maneira financiada, apoiada, sustentada, o que acontece é que esse espaço está sendo ocupado muito por fundações e outras organizações privadas. Uma das vantagens do REA, querendo ou não, é que a gente tem uma consciência, acho que quando a gente trabalha com REA, de que a gente não vai fazer necessariamente superproduções, que a gente não vai fazer coisas extremamente sofisticadas. Claro que é legal fazer uma produção bacana, mas essa habilidade, a possibilidade de criar em cima do que já existe, principalmente se você tem acesso às fontes, aos recursos originais, dá margem para você pegar uma coisa de excelência e mexer um pouco e fazer alguma coisa um pouco diferente, mas que também empresta do que foi criado por pessoas que talvez tenham mais conhecimento técnico do que a gente. então o REA ajuda de certa forma, mas não é uma desculpa para não ter financiamento público, é ajuda de certa forma a contornar um pouco esses gastos, esses custos que a gente tem com a produção de recursos, mas não é ao mesmo tempo um incentivo para falar vamos gastar menos, vamos gastar melhor, vamos gastar melhor do que a gente gastava, produzindo remixes, revisão de conteúdo, criar coisas novas quando for necessário e ajudar as pessoas a criarem com base no que já existe. Vocês têm mais perguntas, Débora? A gente tem uma participação aqui do Jonathan lá no fórum, ou perdão, aqui no chat, que eu acho que é uma consideração interessante, aí a gente pode, a partir dela também, seguir conversando. Ele diz, a web provoca muitas rupturas, entre elas está essa capacidade colaborativa de criar, recriar, que já ocorre com força nos grupos de programação ou fóruns, em que acontece o desenvolvimento de softwares open source. Nesse universo, ganham corpos de diversas formas de colaboração na criação e desenvolvimento de sistemas, como é o caso do Ubuntu, um sistema operacional Linux. Dentro do campo da educação, realmente falta um pouco mais na perspectiva dele, falta um pouco mais dessas lideranças e de um fomento a outros grupos para que se organizem nesse tipo de movimento, que, de certa maneira, ocorrem em pequenos grupos não linkados com outros que terminam se constituindo em ilhas meio que isoladas. Ele diz que vê o mapa como uma boa forma de fomento e divulgação de réas e acrescenta o mapa ao movimento, ao movimento que já vem crescendo. Acho que é interessante também essa perspectiva de ampliar essa conexão, não somente em território nacional, mas pondo ela em diálogo com outras. Sim, e acho que o mapa, se uma das recomendações rea da Unesco é essa cooperação internacional, o mapa traz essa possibilidade. Tem muito recurso em português fora do Brasil. Na África, tem muita gente produzindo recurso em português, eu participo de diversas reuniões onde o pessoal quer fazer parceria com o Brasil justamente por causa disso. A gente tem uma capacidade e um financiamento muito maior do que outros países para poder fazer isso. Então, essas redes de colaboração acontecem nos espaços mais estranhos. Tem um grande portal maravilhoso de livros infantis, de literatura infantil na Índia, que tem uma quantidade gigantesca de livros em português. O Story River. O Story River é maravilhoso e tem uma quantidade de livros maravilhosos em português que a gente às vezes não sabe. Você pode produzir, você pode traduzir o livro para português lá e essas coisas acontecem quando você meio que navega pelo mapa e olha quanta coisa em português tem pelo mundo. Só de filtrar o mapa por português já vai dar um olhar super legal para vocês de ver quanta coisa que tem por aí. Eu vi um comentário aqui também sobre o Escola Digital, não sei se quer falar sobre isso, eu posso comentar também. A gente estava fazendo essas questões. Sim. E também, professor Theo, lá na... A gente tem várias postagens na nossa tarefa do módulo 2 que também as pessoas encontraram vários remixes do Escola Digital. Então, é legal falar que isso é um remix, que durante a busca talvez isso não tenha ficado claro e o quanto isso é bacana e ao mesmo tempo a Carmen traz um comentário bem interessante. Sim. Então, o Escola Digital a gente resolveu mapear porque ficamos na dúvida na verdade porque ele é na verdade um projeto, mas ele é um projeto que tem capilaridade em diversos estados. Só que ele é de fato réia e eu acho que uma das nossas... Nessa noção de ser poroso e também de demonstrar a capilaridade do movimento, a gente quis mostrar que existem vários lugares que estão atuando com réia. Então, alguém pode, sei lá, parar e falar que não tem nada. Não, tem alguma coisa e você pode se espelhar nisso. Ele tem uma lógica específica de trabalho que não é necessariamente uma que todos os educadores gostam e coadunam com o objetivo do projeto Escola Digital, mas, de fato, o nosso critério é que ele seja recurso educacional aberto e as coisas que estão lá são. Então, a gente colocou ele no mapa dessa forma. Essa foi a lógica de colocar ele lá. São 20 e poucos projetos. De fato, eles são fomentados pelas secretarias. Então, são projetos independentes dentro de uma bandeira maior. A Silene coloca que recursos públicos deveriam já ser criados com réia. Essa é uma bandeira. Acho que essa é um... Quase em nada as pessoas concordam do que a gente faz na avenida. Futebol, comida, a gente discorda de tudo. Réia também é assim. O movimento réia é cheio de divergências. Mas uma coisa que todo mundo concorda é que recurso público devia ser criado como réia. Ponto final. Se você está usando dinheiro público parcialmente ou totalmente um edital de fomento, seja uma FAP-DF, uma FAP-ESP ou seja um CNPq, tem que ser recurso aberto. E acho que essa lógica já está permeando muito. No governo brasileiro, a gente já trabalha nisso há muito tempo. E acho que nas agências de fomento está começando a ficar muito claro que é assim que tem que ser daqui para frente. A Jaqueline Santos recupera aqui no chat também outro aspecto. Ela considera que historicamente a inserção das tecnologias na educação tem se dado numa perspectiva instrumental, termina sendo também uma perspectiva de consumo. E aí nós precisamos, ela considera que a gente precisa avançar e modificar essa perspectiva, incentivar a criação, a remixagem e o trabalho colaborativo e em rede, que acho que são os pilares em que a gente está trabalhando a educação aberta, que você comentava no Insta. Como diz uma colega minha, a professora da UEL, a Maria Renata Duran, ela diz que nada de errado em ler um livro. Nada de errado com uma palestra, eu também digo assim. Uma boa palestra é muito boa, mas a quantidade de professores que conseguem dar uma boa palestra, eu me incluo nisso aqui, não é muito grande. A gente não consegue dar boas palestras o tempo todo. E nem sempre uma palestra boa é a melhor coisa que você pode fazer naquele momento. Então, acho que a gente olhar, de novo, nessa ideia de flexibilização, sem aniquilar as ideias que já existem, mas pensar como talvez falar por quatro horas toda semana para os meus alunos talvez não seja a melhor estratégia, ou no caso que a gente está vivendo aqui, ficar quatro horas online numa câmera torcendo para todo mundo estar prestando atenção em mim, não vai ser uma boa estratégia e pensar que outro arsenal eu tenho aqui que é mais apropriado. Muitas das vezes vai ser trabalhar nessa lógica de botar as pessoas para fazerem coisas juntos, porque se a gente vai ficar aqui online ao mesmo tempo, vão fazer alguma coisa. Agora, ter alguma coisa de errado falar por 40 minutos uma hora e as pessoas ouvirem, às vezes é muito apropriado. Vai ser bom para todo mundo? Com certeza não. Mas você não vai agradar todo mundo o tempo todo. Alguém abrir o microfone e participar diretamente? Não, só porque eu encerrei lá a transmissão no YouTube que estava muito difícil mesmo de conseguir. Não sei o que aconteceu. Aqui está ótimo, né? Para nós ficou ótimo. Melhorou mesmo. Eu queria só trazer para a reflexão que é algo que eu tenho elaborado bastante que o quanto o Réa, por exemplo, há um ano atrás eu não conhecia a Réa. E eu sou pedagoga, trabalho na educação básica dentro da escola de aplicação da Universidade de São Paulo e muita gente desconhece. E esse conceito do Réa, ele traz uma notícia que é muito fundamental, muito mais que uma mudança de paradigma, é a mudança na cultura da aprendizagem. Que as aprendizagens, elas não são estanques. E a gente vivencia isso. Acho que a base vem com essa ruptura desse foco e o quanto o Réa pode contribuir. E eu queria perguntar para vocês, para os professores, para os colegas, se alguém sabe de trabalho de Réa, você mostrou até uma foto de um exemplo de estudantes que tinham que fazer como tarefa o mapeamento, né? Era da graduação, era de um projeto de formação continuada, porque isso lá no mapa, eu estou explorando ainda, eu não localizei, mas na perspectiva da formação docente, seja formação inicial ou formação continuada. que notícias tem isso e se alguém localizou isso no mapa, porque eu fui com esse olhar direcionado e não consegui, ainda estou na investigação, não encerrei a tarefa. E aí eu queria ouvir de vocês. Eu não sei se eu entendi o que você estava procurando, você podia repetir o finalzinho? Sim, sim. Da perspectiva da formação inicial e formação continuada, porque você mostrou um exemplo, né, de alguns estudantes fazendo esse mapeamento, se isso era dentro do curso do Iniciativa Aberta ou se era uma situação de alunos da graduação. E se tem notícias, que eu fui com um olhar muito direcionado para essa, o foco na formação docente e que notícias que tinha de ré tanto da formação, em construir essa cultura de aprendizagem que vai desde ali do chão da base, né, nos currículos, por exemplo, das universidades, são pouquíssimos, tem as produções acadêmicas também são quase que ínfimas. E eu estou nesse desafio de pesquisar, eu gostaria se alguém olhou com esse olhar. A Marina está falando aqui. Não de produtos. Eu acho que isso que a Flávia está apontuando, Théo, é o que você vem fazendo com as suas alunas de graduação, por exemplo, que é um trabalho de formação inicial que realmente não tem ainda no Brasil. A gente tem, nem a gente conhece, a gente conhece, sabe o trabalho do Théo, que ele está na universidade, ele está na graduação de pedagogia. A gente conhece o trabalho da Helena Malman na Federal de Santa Maria, mas ela é da pós, mas ela faz formação com escolas da região lá, não é isso, Théo? Agora, na graduação, além do trabalho que você faz na sua graduação, o Dani também está na pós, não é, Dani? Não era graduação, né? Não era graduação, mas aqui a gente tem o professor Nelson trabalhando na graduação com produção de materiais também. Exatamente. Eu acho que tem, a gente está vendo muita gente na, muitas teses, citações na área, e algumas pessoas trabalhando, algumas poucas pessoas trabalhando na perspectiva de formação, na universidade não, na universidade acho que é um tema, na graduação, é um tema que não se discute ainda, muito pouco, e a gente está encontrando formas de trazer isso como projeto de pesquisa, que nem essa formação que a gente está fazendo com os alunos da nossa rede para falar sobre recursos abertos. Mas, se pensar que é uma parte do que a gente discute como tecnologia educacional, a maioria dos cursos de formação docente, seja licenciatura ou pedagogia, se tem uma disciplina que trata desse assunto, é muito. Especificamente, mídia, tecnologia, sociedade, mídia, educação, o que é que seja. Ser uma é muito e tem algumas optativas. E aquele discurso de que a gente faz formação transversal, onde as tecnologias são discutidas na formação em outras disciplinas, a gente está percebendo na pandemia que não é bem assim. A grande maioria dos professores da área não dá conta de discutir esse tema de maneira transversal. Não sei, sei lá, educação e trabalho, aí tem um povo que é mais ligado nesse assunto e trata da tecnologia como sendo um componente estruturante. Então, eu já tive colegas que vieram falar de outras áreas, das ciências, da educação e trabalho que querem incorporar um pouco a discussão da educação aberta e da educação, do REA como um assunto porque tem muito a ver. Mas, se pensar que a gente mal conseguiu incorporar tecnologia e educação, o REA acaba não entrando mesmo. Poderia entrar através de outros meios, mas... É, o que aderiu acabou de aportar. Quando a gente faz os surveys com os professores, a maioria não tem muito noção do conceito, apesar de trabalhar com práticas muito parecidas. Então, a gente falta a gente ter essa consciência ainda no ensino superior, que informa professores. Tem uma pergunta que conflui aqui os interesses da Silene e do Edberto, ele que provocou. Acho que pode ser interessante. Tem uma maneira, tem um padrão, Theo, para fichar um REA, para dizer o que seria um REA e o que não seria? se eu disser que a REA é REA é REA. É o que eu falei. Se eu tiver o dedão da PRI em cima, quer dizer que o que é REA é REA. Não tem, não tem porque... Assim, eu vou dizer que tem uma divisão básica. Claro, primeiro tem que ter uma licença livre e estar no domínio público. Esse é o critério mínimo. E acho que todo mundo concorda que tem que ter uma licença livre e tem que estar no domínio público. Ponto final. Daí para frente, a coisa descarrilha um pouco. Tem gente que acha que tem que ser uma licença que a gente chamaria de uma licença livre ou uma licença de cultura livre, que seriam as licenças que permitem remix. E tem gente que nem, talvez, acho que o consórcio do Sul Global que fala, dane-se, contanto que tem uma licença livre, eu possa já fazer mais do que eu já poderia fazer num universo de ambiente fechado, com uma licença de não derivados, que não permite remix, ainda é reia. E tem gente que vai mais além e fala, olha, contanto que eu possa achar e baixar, pelo menos baixar online, é reia, o que a gente discordaria completamente. Tem uma gama de perspectivas. Eu acho que o ponto pacífico é, tem que ter uma licença livre para ser reia. A gente normalmente associa com qualquer licença Creative Commons no nosso universo. Qualquer licença Creative Commons está ok. Um grupo seleto diria que seriam só as licenças que permitem remix. São os dois campos principais. Mas eu acho que a gente tem que ser menos dogmático quanto a isso e mais prático em termos do que a gente vai fazer com esses recursos. É meio blasfêmia dizer isso, mas a gente já disse isso desde o início. Pirateou o recurso e está usando para educação, entre aspas, pirateou, porque a gente vai falar de direitos autorais mais para frente, está valendo. Nós somos um país pobre, a gente não tem acesso às coisas. deseducação é um direito fundamental. A gente prefere que seja um recurso aberto? Muito. É muito melhor as forças? Sem dúvida. Procura primeiro? Procura primeiro. Mas a gente tem uma série de limitações e exceções de interpretações da lei que permitem que a gente trabalhe na educação com muito mais liberdade. Agora, o que dá o arcabouço para essa coisa toda funcionar e que introduz a gente ao conceito são os recursos educacionais abertos que a gente quer fomentar. Esse é o nosso objetivo final. O mais importante é educar. Isso. Inclusive, na palestra do professor Alan Rocha, que está lá gravado no nosso curso, ele fala justamente das exceções e limitações para a educação, que é uma questão, como o Theo falou, a gente vai usar para o foco na educação, para o processo de ensino e aprendizagem. Agora, é diferente da gente simplesmente considerar qualquer coisa que está grátis como réia. Isso é uma coisa bem importante para todos nós aqui no curso para a gente entender. Uma coisa é usar, vou usar uma imagem que eu preciso agora, não tem outra, vou usar ali na minha sala de aula, vou referenciar, eu sei que ela não tem licença, eu tenho essa consciência. Mas eu sei que não é réia. Eu estou fazendo um uso dentro das limitações e exceções para a educação, mas não é um réia. Tudo que a gente vê que é gratuito, tem uma intencionalidade de ser gratuito, mas não é réia. Mesmo que permita que você baixe, precisa ter claro a licença de uso. E é importante a gente firmar isso porque justamente a gente quer disseminar o conceito de réia, a gente quer que as pessoas que querem produzir o gratuito, quer colocar gratuito, então coloca uma licença, porque ao menos a gente consegue distribuir, a gente consegue fazer cópias, a gente consegue usar partes, porque a gente até conseguiria na nossa licença de educadores que somos, mas o que a gente quer é sempre fomentar. Eu já peguei vários textos, artigos de professores, doutores de universidades falando de réia e quando eu vou ler eu estou toda animada cada vez que eu vejo nossa, mais gente falando de réia. Aí eu vou ler, é gratuito, simplesmente estou falando que réia é gratuito. Aí vou eu lá com a minha paciência, mando um e-mailzinho para a professora explicando que não é bem assim e vocês já sabem, vocês vão sair desse curso já sabendo e disseminando isso, essa é a nossa ideia. Vocês vão ser a chave do réia. Eu não deixo passar, eu mando um e-mailzinho mesmo. Gente, 20 e 15, 20 e 16, mais alguma pergunta para a gente finalizar? Uma perguntinha lá, pode? Está me ouvindo? Sim, sim. Então tá, é rapidinho. Eu sou professor da rede estadual, faz dois anos, na verdade eu era da rede particular e nesses dois anos eu fiz uma pós em São Carlos aqui que é computação na educação. Eu sou apaixonado pela tecnologia e pela educação, sou professor de ciências. E eu desenvolvi um e-book e aí eu percebi que na verdade é o que ela falou, eu tinha colocado a licença criativa com um e-book de metodologias ativas que foi o meu TCC. e aí eu percebi que aí sim eu coloquei CC by SA, CC by SA e eu comecei a distribuir isso até para a diretoria de ensino aqui de Ribeirão Preto. Mas todo mundo pergunta, posso distribuir? Posso copiar? Eu fiz errado, é claro que eu mandei em PDF, então automaticamente eu vi lá no curso que PDF, não basta eu passar em PDF que ninguém consegue remixar, e outras coisas, então já fiz um erro que eu vou consertar. Mas é isso, aí o pessoal fala que Google é de graça, porque na rede estadual é de graça, e os professores, eu sou ProTech aqui, então eles ficam perguntando, mas a Google é de graça, né? A Microsoft é de graça, então é muita confusão isso daqui, ainda tem muito trabalho ainda. Inclusive, Miguel, manda seu livro para nós, tá? Manda depois, posta lá no fórum para a gente conhecer seu livro, e esse tema que você falou agora, que eu já vi que tem mais alguém que falou, o Rafael, sobre o grátis das plataformas, a gente vai falar disso no nosso encontro do dia 26 de maio, nossa, já estamos em maio, isso mesmo, dia 26 de maio com a Marina Meira, a gente vai falar só desse tema, desse grátis aí, que na verdade tem um pagamento de dados envolvido para a gente entender isso e como que isso se conecta com toda essa questão da educação aberta. E nesta sexta-feira, se vocês quiserem acompanhar, vai ter um evento do NIC.br, eu vou mandar depois mensagem para vocês, que eu vou estar lá, o Theo também vai estar lá, e é uma série de, essa semana toda, de eventos falando dessa questão das plataformas na educação. E aí, Dani? Está com você aí para encerrar. acho que contemplamos aqui todas as perguntas. Todo mundo pediu pizza já? vocês coloquem lá no, vai, vão mantendo lá no fórum, por enquanto, a gente não teve tempo ainda de explorar o discórcio, viu, Theo? A gente precisa marcar, eu acho que eu vou na parte de criação, que vai ser o módulo 4, vou pôr uma atividade lá do discórcio, para a gente, todo mundo focar. É, está sendo novo para a gente também, a gente gosta, mas a gente vai, a gente vai, a gente vai fazer um esforço para fazer junto. Fechamos então, Dani? Perfeito. Tá, pessoal, obrigado. Deixa você fechar, Dani. Não, você, você é mais melhor que eu. A gente quer agradecer imensamente a todos vocês, conseguimos aqui terminar o nosso encontro de hoje com 35, lembrando que todo, ao longo da semana e ao longo dos próximos dias, se vocês tiverem necessidade de revisitar esse encontro aqui que a gente teve, vocês vão poder fazer isso, a gente provavelmente vai precisar fazer uma pequena edição com o que a gente trabalhou, transmitiu lá no YouTube e com o que está aqui, mas a gente vai deixar disponível como de costume, lembrando a vocês que é muito importante, acho que, reforçar esse aspecto, né? A gente vai ter outros encontros síncronos e esse hoje acho que foi bastante interessante, vocês puderem estar aqui, participar, interagir, ver depois é bacana, pode ser útil dependendo de alguma circunstância, mas estar presencialmente, né? De forma síncrona, melhor dizendo, é muito útil e a gente espera que vocês possam se agendar, se organizar para estarem com a gente no próximo também. A gente continua também esperando a atividade 2, aí para quem já, para quem já está no módulo 2, por favor, prestem atenção nisso e como a gente tem dito, tentem se organizar para não acumularem aí os materiais, não acumularem as participações e conseguirem irem aproveitando de forma gradativa e bem sucedida. A gente está comentando sempre no máximo, no melhor ritmo possível o que vocês têm devolvido de feedback. Espero que tenha sido proveitoso, como foi para a gente, tenha sido para vocês também. Obrigado, Théo. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau, tchau.